Que bom ter você aqui no nosso canal para acompanhar a resenha de mais um livro da Bíblia. E hoje nós falaremos aqui sobre Levítico, esse livro tão interessante. Agora, antes de eu começar a falar desse livro aqui, eu preciso te falar uma coisinha e te fazer um pedido. Eu gasto um tempão para poder elaborar o meu roteiro, investimento de microfone, iluminação, essas coisas todas. E esse aqui é um conteúdo que eu disponibilizo gratuito para todo mundo que quiser ver aqui no nosso canal no YouTube. Mas eu preciso que você me ajude a continuar fazendo esses meus conteúdos. E como que você pode me ajudar nisso? É muito simples. Se você gosta dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal e ativar lá aquele sininho de notificações. Porque assim você vai estar avisando o YouTube que toda vez que eu postar um vídeo, você quer saber aquilo que eu postei. Você entendeu, gente boa? E compartilhe isso com seus amigos, com seus colegas, a sua família, enfim, para as pessoas que você achar que esse conteúdo será interessante. Esse é o pagamento que você me dá por todo esse tempo, por todo esse trabalho, por todo esse investimento aqui que há por trás disso. Ok, gente boa? Então vamos lá. Vamos começar. Eu conto com você. Vem comigo. Sabe, muita gente, quando começa a ler a Bíblia, aí começa lá em Gênesis, né? Fala, pô, legal, aqui um livro, tem bastante história. Aí chega em Êxodo, né? Vai ficando um pouquinho mais chato de ler, né? Porque também, né? Embora tenha muita história, mas também tem muita... Mas quando vai chegando ali em Levítico, aí o planejamento acabou, né? Muita gente para e desanima aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum outro livro do Antigo Testamento representa um desafio maior ao leitor moderno do que Levítico. Porque, de fato, não é uma leitura assim muito... é fácil, sabe? A sua leitura, ela é mesmo diferente dos outros livros da Bíblia Sagrada. E eu vou tentar aqui nesse vídeo facilitar para você a leitura desse livro. Ok, gente boa? Então vamos lá. O livro de Levítico, ele é o terceiro livro de Moisés. Seu tema principal, ele trata acerca do culto ao Senhor na antiga aliança. Por isso é que boa parte do conteúdo do livro de Levítico, ele é constituído pela descrição de cerimônias, de ritos, de leis, essas coisas. A origem do nome Levítico, ela não está relacionada a leis, como algumas pessoas pensam. Mas o nome Levítico quer dizer aquilo que é relacionado a um Levita, né? A cerca de um Levita, é isso que significa. E Levita é o descendente da tribo de Levi. Você se lembra disso? E essa tribo de Levi é essa tribo que é responsável pelos rituais, pelos cultos, pelos sacrifícios, né? Que Deus havia instituído para que a nação de Israel, então, praticasse. Veja bem, o propósito primário do livro foi instruir os israelitas sobre como eles deveriam ser uma nação santa, né? Diante da presença desse Deus santo, do Senhor. E sendo o povo escolhido de Deus, Israel deveria viver de forma separada, assim, do mundo, a fim de que pudessem receber as bênçãos do Senhor, resultante dessa aliança, ao invés de julgamentos. Então, veja bem, o livro de Levítico, ele mostra a santidade de Deus e como o seu povo deveria também imitá-lo. Compreendeu? O livro, ele enfoca o tema da santidade na vida prática do israelita. Os israelitas, eles foram instruídos a andar em santidade como gratidão ao amor e à misericórdia desse Deus que os escolheu. Considerando que o homem jamais conseguirá cumprir permanentemente esse padrão de santidade, o livro também traz a regulamentação detalhada do sistema sacrificial sobre como os israelitas deveriam oferecer seus sacrifícios diante de Deus para que o povo pudesse ter o seu pecado espiado, ainda que temporariamente. Percebe? Então, o livro, ele traz também várias outras diretrizes, prescrições, inclusive a questão da impureza, escrevendo detalhadamente também como identificar e tratar as impurezas que tinham implicações rituais. Então, aqui vai um alerta importante. Levítico, ele traz uma série de prescrições acerca dos sacrifícios, da alimentação, do comportamento sexual, do relacionamento para com Deus e com o próximo, dos dias sagrados, da aplicação de leis penais, etc. Sendo que parte dessas leis, por exemplo, aquelas relacionadas aos alimentos, eram uma questão muito menos religiosa e mais medicinal de acordo com os conhecimentos que eles tinham naquela época. Como não havia uma medicina avançada, existiam, então, algumas proibições, porque doenças por contágios, alimentos e condições insalubres, essas coisas matavam muita gente. E as leis, então, visavam promover e proteger a vida humana. Deus queria proteger o seu povo. Então, você precisa olhar por essa perspectiva, porque muitas vidas foram salvas por causa dessas leis. O livro de Levítico é essencial para que possamos compreender tudo o que envolvia a adoração dos israelitas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A forma com que o livro descreve os detalhes dos cerimoniais de culto do Antigo Testamento auxilia no entendimento de alguns significados e também de algumas particularidades de rituais que são estranhos ao leitor moderno, contemporâneo. Entende? Além disso, o livro de Levítico revela conceitos que são fundamentais para o entendimento da teologia desenvolvida no Novo Testamento. Os símbolos de Levítico ensinam a universalidade do pecado humano, uma doutrina que foi endossada por Jesus e também pelo apóstolo Paulo. E tudo isso que nós estamos falando lança luz sobre a interpretação do verdadeiro significado da obra redentora de Jesus Cristo. Preso entre a santidade divina e a pecaminosidade humana, a maior necessidade do ser humano é a expiação. É aqui que Levítico mais tem a ensinar os cristãos, pois as suas ideias são retomadas e desenvolvidas pelo Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, na descrição da morte expiatória de Jesus Cristo. Ele é o cordeiro sacrificial perfeito que tira o pecado do mundo. A sua morte é o resgate em favor de muitos e o seu sangue nos purifica de todo o pecado, como disse João. Então, os sacrifícios levíticos eram apenas temporários e serviram para apontar para o sacrifício perfeito, eficaz e permanente de Cristo. Compreendeu? Levítico destaca a importância do ministério sacerdotal. Pois bem, ele também indica a imperfeição desse ministério sacerdotal levítico ao demonstrar o pecado da casa de Arão. Mas o Novo Testamento apresenta Cristo como sendo o perfeito e eterno sumo sacerdote, que não entra em tabernáculo terreno uma vez por ano no dia da expiação, mas sim que subiu ao tabernáculo celestial para sempre. Não porque ele ofereceu um simples cordeiro pelos pecados do seu povo, mas porque ele deu a sua própria vida. Além do mais, Levítico restringe a salvação à comunidade da antiga aliança. As leis quanto ao alimento e a proibição de misturas recordavam aos judeus a sua situação ímpar. Mas o Novo Testamento abre o leque, abre o reino a todas as nações e abroga as leis alimentares, enquanto ao mesmo tempo ele insiste na separação da igreja em relação ao mundo. O livro de Levítico também enfatiza que o Deus que é santo, ele quer habitar com o seu povo e exige desse seu povo santidade. Essa verdade é revelada de forma máxima, chega no ápice na realidade da encarnação do Filho de Deus. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Agora, na pessoa do Espírito Santo, Deus, ele habita com o seu povo. Por isso, os redimidos, eles são o templo do Espírito Santo, como ensina o apóstolo no Novo Testamento. Essa habitação alcançará seu cumprimento pleno e final na Era Vindoura, no Novo Céu e na Nova Terra. Ok, gente boa? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. E se você gostou dessa nossa resenha que nós acabamos de apresentar para você, eu quero pedir que você curta, que você comente, que você compartilhe, fala dessa resenha para outras pessoas e para você também se inscrever no nosso canal, para que você não perca nenhuma resenha dos demais livros da Bíblia que nós vamos trazer aqui para você. Eu espero ter a sua companhia em cada um deles. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho